Ele trans... pode falar transava? Ah, f***! Ele tinha relações sexuais com o cabra. E com o Zé Cabra, ele não liga. Mas me disseram que ele é num bote. Ele também bote, ele batia ovo com ovo. E aí o que aconteceu? Ele não gosta do apelido, deu o bote. A cartinha que nós recebemos aqui, por incrível que pareça, é do irmão dele. E é pra ele que nós vamos ligar. O Zé Cabra. E vamos lá irritar o fulano. Ô, boa tarde. Quem está falando? O Zé Cabra. Ô, Zé Cabra. Tudo bom, Zé Cabra? Tudo jóia. Quem está falando? Tudo bem? Aqui quem está falando é um amigo que mora aí perto do Zé Reginaldo. Oi, Zé Cabra. Eu moro aí pertinho. E é o seguinte, eu já trabalhei com... Eu já fui o Harry Krishna. Foi o quê? Foi o Harry Krishna, mas me tocaram no aeroporto. E eu já trabalhei também com o Tupperware. O senhor tem Tupperware? Ah, pra gente... Tupperware, né? Isso. Tupperware é um negocinho de plástico, né? É, eu peguei aquelas fichas antigas que eu vendia Tupperware. Sim, sim. E agora eu estou trabalhando com pergunta e peso e... Pega peso e pergunte como, aliás. Isso. Pega peso e pergunte como. É muito complicada a frase, eu me confundi. Sim, mas a gente não trabalha com esse ramo não, viu? Não, eu sei, mas é que eu queria vender pra você aí... Ah, sim. ... nos potes e perca peso. Sim, a gente pode trazer, a gente deixa aí, né? Vamos ver o que vai tá aí, né? Você está muito além do seu peso? Rapaz, sou, eu estou meio gozinho, mas não chega a ser assim um, né? Um obeso não, né? Estou satisfeito do meu peso mesmo. Você sabe que o homem começa a engordar, a mulher já vai deixando o homem meio de lado, né? Isso é verdade, rapaz. Você sabe que fizeram um teste de comportamento do homem após o sexo? Sim, rapaz. Fizeram um teste. 23% eles viram pro lado direito e dormem. Sim, sim, sim. 19% viram do lado esquerdo e dormem. E 58% levantam e vão pra casa. Entendeu? Não, sim, não é o meu caso, né, rapaz, porque... E a rapaz nunca reclamou desse negócio aí, né? Isso é brincadeira que os homens fazem, né, rapaz? Isso, brincadeira. Você vai ver o carinho. É, senador, no momento a gente não vai poder ficar, não, viu? Tá bom, eu não estou te fazendo, não. É, tá. Você tem curiosidade de conhecer o meu produto? Sim, sim. Então, eu vou levar aí, você toma. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Traz pra gente que ele dá uma olhadinha, tá bom? Traz pra gente que ele dá uma olhadinha, tá bom? Tá, você trabalha com cheque? Tem um negócio assim aqui, tá bom? Obrigado, viu? Você trabalha... Alô? Traz pra gente que a gente come, né, tá bom? Tá, obrigado. Valeu. Ele desligou o filho de uma mãe. Ô, que é pá, que é barra. Ô, que é pá, meu cotinho. Alô, pra nada aí? Ô, desculpa, Zé Capra. Eu tô ligando, porque você trabalha com cheque. Ô, quem tá falando? É, eu não volto. É, você... Ô, faz favor. Meio de um só. Quero meio de um só. Foi você que ligou agora de pouco, não foi? É, você trabalha... Não foi você que ligou agora de pouco pra fazer... Foi de pouco. Você ligou agora de pouco, não foi? Liguei de pouco. Ligou de pouco o quê? Não, eu liguei... Se você não trabalha com cheque, dê um bode, viu? Dê um bode. Ô, se você confia em mim. Ô, vai... Como é que é comer um ramos de bode? Ô, 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 ô. Escuta aqui. Não tem tempo pra ficar perdendo com vagabundo, O fila da... Tá? O viadinho, tá? Seu rola bosta, seu miserável, seu fila da... Tá? Não vem mexer meu saco, eu tô com te perder. Pra você ficar falando essa merda, ô, graçadinho. Como é que é a sensação... Graçadinho, lá. Se eu tomar esse... Bateu nas outras bolas do bode segurador no chifre. Pra ele se ligar. Ô, 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 viajão. Alô, alô. Alô, de onde falam? Alô, rapaz, desculpa, viu, rapaz. Ô, pelo amor de Deus, me perdoa, viu? É, de onde falam? Alô, rapaz, tá? Alô, rapaz, tá? Alô, caldinho no destino. Ah, oi, por favor, gostaria de encomendar os lanches aí, por favor. Desculpa, rapaz, que tem um... Ah, não, tudo bem. Não vou nem falar o nome. Alô, rapaz, só um minutinho, deixa eu pegar aqui o papel, tô até perdido. Minutinho em sua forma. É, eu já vou passar aí. Só um minutinho, minutinho. Toma, meu filho. Vai encerrar agora. Vamos falar, rapaz. É lanche, né? Isso, lanche. Você tem x-salada? X-salada, sim. X-egg. X-egg, sim, senhor. Então, vê, dois x-salada. Dois x-salada. Hambúrguer. Um hambúrguer. Dois x-egg. Dois x-egg. E dois x-bode. Ô, filha, toma um... Seu lazareto. Dois x-bode. X-bode é o... Eu não como bode, mas... Ó, sua desgraçada. Sua lazareta. X-bode. Tá procurando, sabe por quê? X-bode. X-bode, sabe por quê? X-bode. Aquela trava ali assim. Ferra do meu ouvidinho. Aí eu berrava. Behehe. Behehe. No ouvidinho dela. Sabia? Pergunta pra tua mãe quem que é o bode, seu x-bode. Pergunta lá. Tá? Quer tirar baratinho? Vai tirar baratinho do c... Do seu pai aquele... Enquanto seu pai tava trabalhando... Sabe quando seu pai tava trabalhando, seu filho... O senso tinha? Seu pai tava trabalhando, ele tinha o... Jesus, esse bode. Pô, tem que eu imaginei. PAPAI! É, PAPAI! CARAIM, CARAIM, CARAIM! Como é que ele... Terminou isso? Carainho, carainho... Tá bom. Mas tudo bem, papai. É, deu bode, né? Mas é que é pai do sangue. Olha aqui.